Que a doce e tão maravilhosa graça de Jesus possa invadir o seu coração a partir de agora de um modo tão maravilhoso nesse último dia do ano de 2017. Eu oro para que você possa viver esse último dia de uma forma tão intensa, experimentando a bondade e o favor do nosso Senhor Jesus. Jesus tem muitos nomes, muitos, e um dos nomes dele, ele é chamado o alfa e o ômega, ele é o princípio e ele é o fim. Em outras palavras que 2017, bem no primeiro dia de janeiro de 2017 e no último dia de 2017, Jesus Cristo é o mesmo. A palavra diz que Jesus é o mesmo ontem, é o mesmo hoje e será o mesmo para sempre, para sempre ele é o mesmo. Não há mudança alguma e nesse último dia, a melhor maneira de você terminar muito bem 2017 é na presença do Senhor Jesus. Por isso, quero deixar com você esse convite tão especial, para que hoje você venha participar do culto da virada, aqui na Igreja da Lagoinha. Nossa última celebração nesse dia será o culto da virada, começando às 8 da noite e vai terminar nos primeiros momentos do ano de 2018. Ah, mas vai demorar 4 horas, mas essas 4 horas somem, nós nos perdemos nela, porque entramos na eternidade. Quando ouvimos a palavra de Deus, queremos fazer nessa reunião, momentos de louvor, de adoração, de gratidão, de ações de graças. A Ana Paula estará conduzindo louvor, queremos fazer esse trono de louvores ao Senhor. E a Bíblia diz assim, em tudo dai graças, e é o que nós queremos fazer, vamos louvá-lo, mas nós vamos orar também. Nós estaremos invocando a graça de Deus, o Pai, para que realmente 2018 seja para nós o ano da perseverança. Não vamos abrir mão absolutamente das promessas do Senhor, mas vamos perseverar, como Jesus Cristo disse, olha, aquele que põe as mãos no arado, não olhe para trás, persevere, persevere, persevere. E por quê? A Bíblia diz que aquilo que os nossos olhos nunca viram, nossos ouvidos nunca escutaram, nem tampouco chegou ao nosso coração, é o que Ele tem preparado para aqueles que o amam. Por isso, eu creio que a melhor maneira de terminarmos o ano de 2017, é na presença dEle. Por isso eu quero deixar esse convite, venha estar conosco, venha com toda a sua família. A reunião vai começar exatamente às 8 da noite. Hoje, às 20 horas, nós vamos iniciar agradecendo ao Senhor. Seremos cantando por tudo que o Senhor tem feito, mas por tudo que o Senhor vai fazer, vamos dizer, te agradeço, te agradeço, eu te agradeço. Mas como igreja nós cantamos, nós te agradecemos, nossa família te agradece, Senhor. Nós queremos receber 2018, sob a bênção do Senhor. Exatamente na passagem do ano, nós estaremos de joelhos, de joelhos na presença do Senhor. Seremos de joelhos, recebendo um novo ano, recebendo as bênçãos do Senhor e o favor do Pai. Muitas vezes, aquela bênção tão aguardada, aquele sonho que não aconteceu em 2017, pode acontecer ainda hoje, se transformar em realidade. Por isso, deixo com você esse convite. Que nada impeça você de chegar e de participar dessa celebração. Teremos classes especiais para as crianças, o Kids, temos os professores preparados, até um lanche maravilhoso para as crianças. Mas, exatamente na passagem de ano, nós estaremos celebrando a ceia do Senhor. Quando vamos comer do pão, vamos beber do cálice e vamos estar anunciando a morte do Senhor, até que Ele venha. Se Ele não veio em 2017, pode vir em 2018, podemos dizer juntos, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Por isso, meu convite fica aí com você. Que toda a sua família possa participar desse momento inesquecível. Hoje, às oito da noite, aqui na Igreja da Lagoinha, juntos, celebraremos a passagem de ano. Deixando o ano da alegria, recebendo o ano da perseverança. Por quê? A Bíblia diz que o choro pode durar uma noite. E essa noite talvez tenha sido, uma noite tenha durado um ano inteiro para você. Mas o importante, tudo na vida. É como termina, é que se conta. Você vai receber a alegria do Senhor, invadindo a sua vida e você vai perseverar nesta realidade. Leio para você a escritura, aqui em Filipenses, capítulo 3, a partir do versículo 13, que diz assim. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado. Mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, e avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. O último dia do ano, é para colocarmos em prática, o que Paulo nos manda fazer. Ele diz, irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado. Mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Paulo esquecia, ele queria esquecer. Ele pediu, quero esquecer do que eu preciso esquecer. das traições, dos desapontamentos, das lágrimas, dos pecados, das quedas. E ele diz, eu esqueço, deixo para trás. Mas ele diz, se eu esqueço, é um tempo de lembrar também. E de lembrar que você está vivo. E de lembrar que Deus continua te amando. E de lembrar que Ele tem sido misericordioso com você. Mas ele diz, mas eu avanço para os que estão diante de mim. Eu prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se. E se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.